Vamos para o próximo combate, agora na categoria até 79 quilos, convidamos o atleta da Búfalo Team, Vemerson Rocha. E o seu adversário no córner vermelho, ele que representa a equipe Gaitin de Guarapari, Heráclito Ramos. Vemerson Rocha. Vemerson Rocha. Vemerson Rocha. Vemerson Rocha. Vemerson Rocha. Vemerson Rocha. Falt! 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 O que é isso? 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 O que é isso?